Boa noite a todas, a todos. O que eu vou falar aqui, na verdade, só reúne os diversos posicionamentos que o Fórum já lançou ao longo do ano, só para a gente situar a campanha e o ápice dos acontecimentos de agora. A luta pela democratização da Universidade de São Paulo não é recente. Consta que ela remonta, pelo menos, ao início dos anos 60, com o crescimento de movimentações internas em prol de uma reforma estrutural, no qual aparece, inclusive, o protagonismo estudantil em uma greve de 1962, reivindicando participação paritária nos colegiados da Universidade, e que fora bruscamente barrado pelo golpe militar de 64. A partir desse período, a Universidade, perversamente, para além de não apresentar resistência as ações do regime ditatorial, passa ela mesma a integrar o sistema de perseguição e repressão. Tais movimentações por democracia não se restringem, no entanto, ao período da ditadura e sua resistência, mas fazem parte da própria história da Universidade até os dias de hoje. O que hoje se configura como fórum aberto pela democratização da USP, que é uma frente ampla de articulação, que reúne os três setores da comunidade uspiana, a DUSP, a APG, o TCE, o CintUSP, centenas de centros acadêmicos, coletivos e grupos organizados da Universidade, constitui-se como uma das formas atuais de mobilização e ação pela democratização radical da Universidade. De sua reforma estrutural, no acesso, na permanência estudantil, em todas as questões que nos tocam aqui, enquanto comunidade, isso constitui como um movimento de enfrentamento também às formas de autoritarismo e esvaziamento político do ambiente universitário em curso, que segue com as perseguições sistemáticas aos movimentos estudantil, de trabalhadores e docentes e suas entidades, acompanhado de punições administrativas e criminais, demissões, expulsões e todas as formas que temos visto. Surge, então, o fórum como decorrência do coletivo pela democratização da USP, que, em março de 2012, lança o Manifesto pela Democratização da USP, na Faculdade de Arquitetura, num momento em que a universidade passava por um ponto alto de sua crise, já não tão recente, com os estudantes em greve e quando a reitoria intensificava suas ações de violência e perseguição, mobilizando recorrentemente mecanismos jurídicos, inclusive inconstitucionais, como o regimento disciplinar, com o adicional, com a novidade da gestão rodas, que é a judicialização e a militarização como formas políticas, não só de resolução de conflitos de ordem política, mas como formas que balizam as próprias relações no ambiente universitário, consolidando uma verdadeira cultura política da força, da arbitrariedade e do imobilismo. Instalado há um ano, em maio de 2012, acompanhando as movimentações em âmbito nacional em torno da verdade histórica, da memória política e da efetivação da justiça pelos crimes de Estado cometidos no regime de 64, e no entendimento de que a universidade, não só dada a sua agência nesses acontecimentos, não deveria se omitir ou passar a largo, o Fórum Aberto lança, como sua primeira ação, a campanha por uma comissão da verdade da USP. Mais que simplesmente a revisão do passado, o diagnóstico que nos orienta é o da continuidade, tanto nos decretos do regime militar ainda em vigor, bem como no modus operandi autoritário da reitoria e das autoridades universitárias, que se revela de maneira inegável nas ações do presente contra as quais nos levantamos. Para a efetividade, portanto, de uma comissão da verdade, que além de esclarecer e reparar os atos do passado, que pudesse consolidar o direito à memória e à verdade, e que pudesse também lançar luz sobre a realidade atual da USP, iniciou-se a promoção de atos, debates e discussões a fim de politizar a comunidade em torno dessas pautas. Tem o ato dos juristas na faculdade de direito, o lançamento da campanha no campus Butantan, o ato dos trabalhadores pela comissão da verdade realizada no Sintuspe, pelo próprio Sintuspe, o ato debate dos 33 anos da lei de anistia tratando da impunidade, o relançamento do livro Retrato Calado do professor Salinas, do departamento de filosofia, o lançamento do livro 68, A geração que queria mudar o mundo na ECA, e o ato final de entrega do abaixo-assinado no Instituto de Oceanografia. Além de conscientizar e incluir a comunidade, ficou clara a necessidade de uma composição representativa e participativa em tal comissão, propondo-se então o formato paritário, com representantes escolhidos democraticamente indicados pelas entidades, representativas de cada categoria, e que para cumprir seus propósitos tivesse autonomia e independência da administração da universidade. De junho a novembro de 2012, a campanha acolheu nos diversos campi cerca de 5 mil assinaturas de estudantes, funcionários e docentes, e no ato de entrega das assinaturas reivindicou uma comissão nos termos do abaixo-assinado, com autonomia e independência, com membros escolhidos democraticamente, e habilitada para requisitar da universidade documentos de todos os órgãos, mesmo os sigilosos, e de convocar pessoas para prestar depoimentos. As negociações com representantes da reitoria, que se iniciaram em fevereiro de 2013, seguindo até maio presente, balizaram-se na proposta do Fórum Aberto, ratificada pelas 5 mil assinaturas colhidas. Nas reuniões de negociação, o Fórum, sempre amparado por suas reuniões abertas, prezou por uma proposta que fosse apreciada e deliberada pelo Conselho Universitário, órgão máximo da instituição. Houve, por parte da representação da reitoria nessas reuniões, um comprometimento no aguardo da proposta finalizada pelo Fórum, inclusive com os membros escolhidos. Em 7 de maio, em reunião com tais representantes, fomos surpreendidos pela portaria número 6.172, baixada pelo reitor diretamente do seu gabinete, sem passar por nenhuma instância da universidade, que institui uma comissão escolhida unilateralmente pelo próprio Rodas. De forma autoritária e ignorando os quatro meses de negociação, João Grandino Rodas sabotou uma reivindicação legítima por uma intensa mobilização da comunidade espiana, a revelia da campanha e a revelia do próprio Fórum aberto. É, portanto, através de um golpe institucional que a reitoria da USP compromete a possibilidade de reparação histórica e política da universidade, contrariando a premissa de que a reparação dos crimes cometidos durante a ditadura civil-militar e dos quais a USP tem parte exige um processo de ampla participação viabilizada pela representação dos setores. Dessa maneira, a reitoria apenas confirma o diagnóstico já dado e mais, confirma o conflito entre os interesses daqueles que detêm o poder na USP e a verdadeira democratização da universidade que reivindicamos. Obrigado. Obrigada.